PIROXCÃO PIROSCÃO Era motivo de xacota Todas ria do cano fino Tu turbinei minha Pirosca E o doutor te ambou a mão Veio injetor gelzinho Fiquei com Pirosca Toma, toma, toma , toma Piroscão Toma, toma, toma Verna Piroscão Ei, vira, dá uma piscadinha, descendo até o cocanha, então dá pirosca pra menina Ei, vira, dá uma piscadinha, como que faz seu gostando, tá que tá muita trevida Toma, 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 toma o piroscão Toma, 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 toma o piroscão Toma, 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 toma o piroscão Toma, 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 pirosca Toma, 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 pirosca Pirascão, pirascão Dá uma, dá uma piscadinha Que história é essa, Caio? De pirosca, gelzinho, que isso? A pessoa que ouvi vai levar pro outro lado, hein? Era motivo de chacota Todas ria do cano fino Tutubinei minha pirosca E o doutor tinha uma boa mão Feio injetor, gelzinho E eu fiquei com pirosca Toma, 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 pirosca Toma, 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 pirosca Toma, 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 pirosca Toma, 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 pirosca Tira-me, filho. Tira-se, go!